Passeio grátis pelo centro de São Paulo, no novo Museu da Bolsa de Valores, na rua 15 de novembro, 275. Conta a história dos negócios, desde o tempo em que se vendia café, algodão, açúcar, no meio da praça, até os dias de hoje. É um museu moderno, interativo, pra você mexer nas peças e descobrir. Eu me senti como se fosse um negociante, que usava cartola há muitos anos. Os telefones antigos relembram as negociações entre os compradores, vendedores e clientes. E aqui eu simulei o fechamento de um grande negócio para a minha empresa. Abre de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Ali pertinho, numa rua ao lado, fica um outro prédio da Bolsa, que vale a pena a sua visita. Na porta, tem treze grandes moedas que reproduzem as moedas brasileiras do século XIX até 1948. O prédio foi todo restaurado. Os lustres chamam a atenção. As grades de metal também. Tudo feito com capricho. E tem um café muito gostoso. É na rua João Brícola, 59. Pertinho do metrô São Bento. Vale a pena curtir um pouco mais do centro de São Paulo. Para a família inteira.